Oi meus estudantes, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu irei meio que desabafar, falar um pouco sobre a minha experiência no ensino médio, na escola integral. Pra quem não sabe, esse ano eu irei fazer o terceiro ano, terceirão. Eu tô ansiosa, gente, mas também tô nervosa, enfim, vou contar tudo pra vocês nesse vídeo. Antes de eu falar sobre o terceiro ano, eu quero falar sobre os anos anteriores, desde o nono ano até agora. Pra vocês entenderem como foi a minha passagem pra escola integral. Nunca tinha estudado, gente, em escola pública, só sempre estudei em particular. Eu achava que eu não ia me adaptar em uma escola pública. Meu nono ano foi muito bom, enfim, eu ainda peguei muito a parte da pandemia, né, então usar máscara, essas coisas. É tanto que a gente ficou um bom tempo ainda no online, no nono ano. E aí eu fiquei meio assim, ah, será que eu vou perder, né, o último ano do fundamental por causa do online? Mas aí, depois, a pandemia passou mais um pouquinho e a gente conseguiu retornar à escola. E aí foi muito bom esse encerramento do fundamental, porque, gente, é uma finalização a cada etapa, né. E aí uma conquista também. E aí eu fiquei muito feliz e o meu nono ano foi muito legal. A última comemoração foi a gente foi pra pizzaria, foi, assim, foi muito bom, gente, porque eu conheci muitas pessoas, muitos amigos. E até hoje a gente tem um grupo que a gente se fala, então ficou um ciclo, assim, que finalizou de uma forma boa, sabe, positiva. Pra o primeiro ano do ensino médio, eu tava, juntamente com minha família, procurando escolas que seriam perto daqui de casa. E aí a escola Raul Corda, né, apareceu. Vou colocar nos vídeos, gente, porque vocês sabem que eu sou uma menina que gosta de fotografar, registrar todos os momentos. E eu tenho um momento que foi a primeira vez que eu entrei no Raul, né, na escola, pra ver pessoalmente, pra gente fazer a matrícula, enfim. E aí eu gravei, e vou colocar aí na tela pra vocês. E foi uma experiência de, tipo, meu Deus, eu vou passar o dia realmente aqui na escola, como vai ser, muitas dúvidas. Então, sobre minha adaptação, foi bem rápida até. É claro que no começo eu fiquei, meu Deus, que cansativo, não vou aguentar, não vou aguentar. Mas tô firme e consegui me adaptar muito bem. Isso vai muito da pessoa, né, do aluno, é aquilo, né, se você é um aluno ou um estudante. Porque o aluno é aquela que só vai pra escola pra bagunçar mesmo, não tá nem aí com o seu futuro. Mas o estudante não, o estudante, ele tá lá pra realmente estudar. Então, a escola integral me fez perceber isso, entendeu? No começo, assim, eu fiz muitas amizades que realmente, assim, não conseguiram continuar com a gente. E aí foi uma coisa que a escola integral me ensinou, entendeu? Disse, se você tem um objetivo, você consegue. E independente do cansar, assim, porque realmente, eu não vou mentir, é muito cansativo. Mas que vale a pena, porque tá ali pra o seu futuro, né? Liderança. Eu nunca fui líder, nunca tinha tido essa experiência de ser líder. Mas com o integral eu consegui essa oportunidade. E é tanto que foi dois anos aí, né, de liderança. E foi muito bom, gente. Pra mim mesmo, assim, questão de ter autoridade em sala. Não é autoridade, tipo assim, ser chata. Não, autoridade de ter respeito mesmo, saber também resolver e ter solução, assim, rapidamente. E isso são coisas que vai me ajudar muito, tanto no trabalho, tanto na minha vida pessoal também. Questão de comunicação também, porque vocês sabem que eu amo me comunicar. Então, tudo isso foi coisas que eu tive, né, evoluções que eu tive só com a escola. Que eu amei ser líder, é muito bom. Se na sua escola tiver essa oportunidade de ter, né, líderes de turma, por favor, gente, participe. E tentem mesmo, porque é muito bom pra você mesmo. Gosto de ser bem participativo e isso é um conselho que eu dou pra vocês. Sejam participativos. Se tem algum evento, se tem alguma coisa que lhe interessa, participe, porque isso é muito bom. Outra coisa também que foi uma experiência muito boa é sobre a questão dos clubes, né. E o primeiro clube que eu fiz lá na escola foi de artes, porque eu amo desenhar, eu amo pintar. E eu já fiz alguns desenhos lá na minha escola. Então, foi outra experiência também que eu nunca tinha tido de uma escola liberar tanto, assim, pra os alunos se expressarem por meio dos seus gostos. Esse ano, né, do terceiro ano, eu tiver tempo. Eu quero muito também fazer outros desenhos pra deixar a minha marca lá e como uma lembrança. Uma coisa que destacou, assim, meu segundo ano, que eu amei ter conhecido, foi o clube de basquete. Era só os meninos que jogavam e eu também passei um pouquinho por machismo de os meninos não acreditarem muito no meu potencial, enfim. Porque eu era a única menina que realmente gostava do basquete. Porque, gente, no primeiro ano tinha uns meninos que jogavam. E aí, eu ficava olhando eles assim, mas nunca me interessei de ir lá tentar, porque eu tinha um pouco um certo de medo. Aí, meu professor, esse professor de educação física, ele viu, né, que eu tava gostando. Porque sempre quando era nas aulas de educação física, em vez de eu ficar sentada, que era o que costumava acontecer, sentada lá com o celular dos meus amigos, eu tava lá com a bola de basquete tentando arremessar. E ele ficou percebendo que eu tava tendo um interesse no esporte. Hum, tentava mais por medo. Ou, talvez, insegurança, enfim. Pausa pra eu colocar meu gloss. Então, voltando. Resumidamente, depois desses incentivos todos do meu professor e de algumas pessoas também, eu consegui meio que deixar essa insegurança de lado e me arriscar mais no basquete. O que me ajudou a tirar um pouquinho esse sedentarismo, gente, porque, sério, eu senti muito a diferença quando eu comecei a jogar o basquete e quando eu não jogava. Porque quando eu não jogava, gente, sério, eu sentia muita dor, não tinha uma respiração muito boa. Depois que eu comecei a jogar mais o basquete, é meio que o meu corpo tava, né, fazendo exercício, querendo ou não, é um exercício muito grande. E eu percebi que teve essa melhora na questão do meu corpo, que o basquete, ele exige muitas coisas. E uma delas é a atenção. Porque o jogo tá acontecendo e você precisa pegar a bola, não pode deixar o outro pegar. Então, tudo tem uma questão, assim, de melhoramento, tanto no seu corpo e tanto mental. Agora, vamos falar do terceiro ano. Vamos falar do terceirão. Espero, gente, de verdade que eu consiga aproveitar, mas também aproveitar com consciência, né, estudar também, notas boas. E também, gente, como a minha escola é técnica, então esse ano eu já posso, né, fazer estágio, se eu conseguir passar lá na prova de seleção. Mas, em nome de Jesus, eu vou passar. E isso é uma coisa que eu quero muito trazer pra cá, né, de mostrar cada etapa, assim, né, De estudando, enfim, até chegar, se Deus quiser, no estágio. Quero compartilhar com vocês mesmo todas essas experiências no último ano na escola. Pra deixar também, gente, guardado, né, ter como um registro. E principalmente aqui no YouTube, eu quero gravar muitos vlogs também estudando, trazendo rotina. Mas é isso, meus estudantes, eu falei demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse desabafo. É, terceiro ano tá aí. Quero compartilhar tudo com vocês quando eu for comprar material, quando for organizar, quando for estudar. Primeiro dia, último primeiro dia de aula. Ah, meu Deus, último material. Meu Deus, eu não tô preparada. Se você gostou do vídeo, já sabe o que tem que fazer. Tem que deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. E me conta aqui embaixo se você já terminou a escola, né, ou não. E em qual ano você está, se você ainda não terminou a escola. E é isso. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau! Oi, Ruiz do Futuro. Tudo bem com você? Eu espero que esteja. Agora são 13h14 e a gente tá em 29 de janeiro de 2024. E eu, de verdade, eu espero que você tenha vivido, né, o terceirão, né, de uma forma legal, divertida. Tenha feito muitas memórias. E também, eu espero que você tenha conseguido o estágio, que é uma coisa que eu quero muito. É, que eu queria muito, não sei dizer, enfim. Mas ter gostado também, né, dessa experiência maior do curso. Enfim, eu espero que nessa nova fase você consiga alcançar também o curso de jornalismo. Enfim, tudo que tiver nos planos de Deus também. E é isso. Espero que você nunca se esqueça de ser você mesma. E aproveitar cada momento também. E fazer memórias, que eu amo, e registrar também. Por favor, continue assim, registrando tudo. Porque tudo é memória mesmo. E é isso.